Muito obrigado pela sua companhia, eu tô aqui hoje trazendo 7 Days to Die modo 1 Dead Galaxy Tão pedido mod que eu fiz, que teve ali no canal depois de 210 vídeos, cara Na primeira temporada, foram 210 vídeos na primeira temporada do modo Vanilla Modo sem mod nenhum, né, do 7 Days to Die E hoje eu tô trazendo a gente aí com o Dead Galaxy, que é o mod que a galera pediu bastante É o mod mais conhecido aí, e eu tô muito ansioso pra testar esse mod, não conheço nada dele E pelo que eu sei, ele amplia bastante aí a jogabilidade A gente vai começar aí um jogo novo, galera E pra isso eu quero pedir pra você, convidar você aí pra se inscrever no canal E você deixar um like maroto nesse vídeo já, desde já Vamos lá? Meus jogos antigos não vai dar pra gente jogar, né, porque é tudo modo Vanilla Mas a gente vai começando aqui um jogo novo Esse é o último nome que eu botei, mas eu vou botar Jasca S02 Season 02 e temporada Eu quero um mapa maior do que o último que eu joguei Eu joguei esse PGM 6, eu acho PGM 8 eu joguei Então a gente vai pegar, não tem outros, né Eu posso até criar um mundo aleatório Mas eu não vou esperar por isso Vamos pegar esse PGM 10, certo? Aventureiro padrão Vamos começar a devagar com as coisas, né, cara? 90 minutos, ciclo de 24 horas Beleza, tá tudo certo isso aí Avançado, a única coisa que eu mudo aqui é pra marcar as entregas aéreas Perfis persistentes Eu nem sei se eu mexi nisso aqui Eu acho que é mais pra... Pra jogar em cooperativo Mas é isso, pessoal Vamos começar um jogo novo aí Eu quero conhecer esse mod tão falado e tão sugerido por vocês Vamos nessa Aê, já começou bonito Saudades desses gráficos Maravilhoso, ó, tem um comerciante aqui perto Galera, precisamos colocar nossa bolsa aí Certo, essa bolsa que tá aqui, né Eita Recipiente, inventário, vamos passar tudo Cara, tem umas coisas aí que são meio intuitivas, né Mas outras já não são tantas Pegar pedra pequena, pegar galho Começa aquele mesmo... Aquele mesmo tutorial do... Do primeiro, será? Vamos lá Eu queria muito achar aquele posto, cara Ah, até eu achar as teclas de atalho aqui vai ser um pau da web, hein Não dá porrada isso aqui pegar galho Pegar fibra, galho Tudo que deve pegar aqui Queria muito achar um postinho daquele Ui, já fiquei cansado Eu tô muito mal acostumado a... A tá level máximo, né Dobradiça de latão Ah, isso aqui é um livro, hein Vou usar A habilidade de lança melhorou nível 1 Entendi, o livro é diferente também Tá, tem que pegar 40 galho dele Fechou, tem que pegar 10 pedras dessa Ah, um postinho daquele, hein Se eu achar, você vai ficar muito feliz Não sei como eu vou matar a galera que tá dentro do posto Mas eu vou ter que matar, gente, qualquer lugar que eu quiser fazer base, eu vou ter que matar alguém Aí, o que que deu? Fabrique, machado de pedra Tá aqui já, aperta W Fabriquendo, fabricado Voltar pra cá Vou voltar pra cá Tá, tô com o machado na mão E agora eu fabrico a picareta De pedra Fabri o que? Depois eu vou fabricar o que? Um arco Não, coletar galho Aqui, ó Vou pegar esses ovos tudo, hein Na verdade é pena Vou pegar pena Porque Dá pra quebrar isso aqui Veio galho Legal, veio galho Posso quebrar uma ave de meidão Opa Ah, dá pra quebrar o chão aqui com o machadinho Tá, 20 aí Fabrique a lança É nóis É nóis, que heróis Eu queria uma outra arma, não gosto muito da lança não Primeira estação de trabalho Coletar galho Tronco Resina E ferro, cara Tá, vamos tentar pegar Tentar pegar aqui, ó Eu já pego resina, provavelmente Pegando galho Pegar Ó, peguei resina E já peguei 5 tronco também Tá, resina em árvore, então Certo Beleza, peguei galho suficiente Tem que cuidar com a minha energia aí, cara Que eu tô Mal acostumado a Pra ter personagem totalmente full Vamos ver se eu pego uma resina aqui Aí, falta 3 E o ferro, cara O ferro pega onde? Tem que achar um depósito de ferro 4 resina Ah, eu vou pegar tudo de sávio aí Beleza, mais 5 tronco É, tem um comerciantezão aqui Meio diferente Essa bagaça Consigo ver a hora Que hora que é 8h23, já tá aberto É diferente É diferente Vem com a gente Olha Bicho louco ali Vem aqui Esse comerciante Ah, é o É o Hug Hugzera Deixa ele quieto aí Vamos terminar nossas missões Tem que ir a descolar um ferro, cara Vamos ver se eu consigo Eu ainda lembro Como é que é Pra achar ferro Aqui tem um depósito Será que ele marca? Salvar a bandeirinha Pra cá, pra baixo Pega a picareta Esse charanho aqui Vasculhar sedã Hum Dá pra fazer isso antes? Tubo longo Dinheiro Reparável, cara Como assim Reparável Ah, dá pra quebrar Ah, eu tô pegando ferro também Ah, eu tô pegando ferro, cara Eu acho que é Acho que não é o ferro Que eu tava imaginando De minério Vou ficar aqui até pegar Essa porcaria Fechou Missão concluída Espero que eu termine de pegar agora Fabrique mesa de carpintaria Calma aí Fabricar 20 segundos Vamos pegar mais um ferrinho Vai que eu vou precisar, né Eu tô terminando mesmo Aí, pegou uns 10 no final O que é que lá, cara? É um porco? Uhum É um porco? Vamos dar uma distância Tá, eu fabriquei a mesa Tá aqui? Tá na mão Isso eu não vou botar agora, né Não tem nem Nem lugar pra ficar Eu tenho Ahm O que mais dá pra eu fazer aqui? Lança Corrente de osso Pá de pedra Cataná de sucato Não tem o diagrama Muito interessante Olha quanta coisa Meu amigo Minha amiga Caramba, velho Tô ferrado Até conseguir descobrir tudo isso aí Cara, tô ferrado Vamos ver esse mapa aqui Ahm Agora eu não sei se eu ponho essa mesa aí Eu vou ficar sem Sem ter como tirar ela Preciso botar uma pedra de reivindicação Queria achar aquele posto Eu acho que vai ser bem difícil Conseguir achar, hein Ah, vamos botar a mesa aqui mesmo Depois eu faço outra Deixa eu botar pra cá, ó Fá Tá pra cá Aí Usar a carpintaria Mesas de carpintaria Usar Primeiro arco Hum Colete pedra pequena Agora eu já tenho Peno eu tenho Colete fibras vegetais Falta duas E mais resina Agora não tá marcando, hein Beleza Tá feio o negócio, hein Ah não Tá marcando aqui Tá marcando onde tem as paradas Parece que eu tenho um inventário maior Vou pegar resina, né Uma Duas Duas de oito Três de oito, cara Que Como muda as coisas, né Tem muito mais de informação pra ti Tem muito mais de informação na palma da mão Esse ponto é meio alto, tá me deixando surdo Mais uma resina Fechou Não quero pegar o resto Tá bem que eu precisar mesmo Fazer o arco Colete arco primitivo Colete flechas e pedras munição Arco primitivo Fabricar Fragmentos de tecido Fecha de pedra Fecha de pedra Fecha de pedra eu já posso fazer Devo fazer uma Eu tenho que mover pra minha bag Entendi E falta um tecido, então Fazer isso aqui Putz Falei que eu arrumava o tecido mesmo Nas casas, né Pegava cortina Sofá Ó, tem um demônio ali dentro O sofá disso aqui Isso aqui é uma cidade miserável De pequeno Ali, ó Tem um posto ali Não é o que eu quero Já sei que não é Já tô imaginando Isso aqui é uma cidade pequena Que que é isso aqui Que apareceu esse ícone É dinheiro Vamos ver se a gente Acha uma casa aqui Tô muito silencioso Isso aqui, cara O que é isso aqui Nada É uma casa Pegar minha lança Que é a única arma que eu tenho Olha lá Um esquisito Tem outro esquisito aqui Ah, que saco Já começou Mou Ah, agora tem nome Toma Ui Cordei, cordei galera Tem nome, tem nome Dá pra ver a vida É Muito louco isso aqui Beleza Essas casas eu conheço Né Tô escutando alguém andando Ah, tá quebrando lá Ah, não quero cair ali embaixo Cara, não quero cair Eu não quero mesmo Vamos ver se a gente entra Quando é que eu vou arrumar esse pano Viraceira, né cara Só um pano que eu preciso Aqui, ó Esse sofá Deixa eu ver Ah, peguei pano Peguei tal, pano Tava quebrado Pega mais Uh, é isso aí, cara Vamos ver se tem algum rango aqui Chumbo Garrafa vazia Vamos pegar, né Até eu ficar cheio Eu lembro que eu pegava Bastante essas pote aqui Que vinha latão Para que vinha ainda Dobradice de latão É isso aí E o cara põe na forge Era maçaneta, né Agora é dobradiça de latão Vamos voltar lá no breguetes Pra fazer o nosso arco Por onde eu tenho que ir Tem que ir pra cá, né Nossa, primeira perdida que eu dou Vou parar do outro lado da cidade, cara Tem que olhar no mapa direto Vamos lá Arquinho Fabriquei Três segundos Saída Pegou Completou Localiza o comerciante Uh, cidadão branco Bom trabalho Você provou a capacidade Tem grande potencial Marcamos o seu mapa Colocar o ponto avançado Rio Branco Mais próximo Lá tem um comerciante Para você poder comprar Banner Eats Além de trocar histórias Com Um de nossos cidadãos Emanap Sim O hug é amigável Quero só ver Tá, deixa eu primeiro Organizar aqui A parada Aí vai pra cá Cão aí A lança primeiro Depois o machado Depois a picareta Pronto E Calma aí Tem que fazer só mais flecha Não adianta nada Só um Posso roubar o hug Normal Isso aqui Arte de minerar É um livro Mais umas peças O cagaço Filha da Mãe dos infernos Posso ver seu inventário Deixa eu ver seu inventário Uh, rapaz Tu é um homem das balas Tem Tem flecha Flecha De besta Flecha de aço Quanto Quanto que eu tenho De din din Tem 30 Só Não Cadê meu dinheiro Ah Tem os zero Ok Não grita comigo Deixa eu ver seu inventário Cozinha Um Cozinar pro preço Será que ele compra alguma coisa? Armas e ferramentas Mods Modificações Explosivos E Estoque secreto Um legal Tem que ver Só como dá pra vender Goodbye Nossa Cara Parece uma pessoa Lobo Otimizada Pra que que eu fiz uma mesa Capitaria Se tinha uma aqui Vamos se cagar Barulho desse de grilo Tá dando de noite Já Estação de reparo Vou pegar tudo que deve pegar Aí Hug Buscar Arrombar Como é que eu falo o seguinte Use as teclas A ou D Segure o botão Esquerra Mova o cursor Para Agora Já quebrei tudo É Agora quebrei O que que tu tem aí Cara Posso ver se o inventário tem algum trabalho Vamos ver teu inventário Primeiro Para inspecionar um item Segure Rast Aham Oh Tô sem dinheiro Tô com zero De dinheiro Só me serviu mesmo Pra liberar A missão Segure Rast Como é que será que eu vendo Ah Tô aqui Vender Ele não compra Ele não compra Para arrombar os negócios Vem que podia ficar aqui em cima Se ele deixasse Vamos roubar ele O que que tiver aqui A gente vai pegar Feliz Cama Hum Ducks Interessante Como é que tá Ah cara Meu inventário é muito grande Eu só tenho que respeitar o peso Nossa Agora eu tô feliz Tava ficando preocupado Que não ia ter espaço Vasculhar Estação de química Deve estar quebrado Isso aqui né Bom vou levar tudo Que eu puder Vamos dar um rolezão Então Procurar uma base Que porra é essa aqui atrás Ah é o Hug Tá beleza Vamos dar um rolezão Então aí nessa cidade Procurar uma possível base Aí pro começo Carolelha porca Aí é do lobo Se ele vem Eu tô ferrado Eu já peguei umas penas Aqui pra fazer mais flash Na verdade Todo o link que eu tô passando Eu tô pegando Tô circulando essa cidade É uma cidade pequena Não vou ficar aqui não Última temporada Aí eu comecei Numa cidade pequena Foi bem chato Não tinha nada Cara Nada Eu fiz minha base Em cima de um posto de gasolina Também Mas foi um posto Diferente daquele que eu gosto Foi um posto Que não tem O bunker Tá vamos ver aqui Tá tô circulando a cidade A gente vai ter que pegar Essa estrada aqui Que é a única que tem Escolher um lado Pra onde a gente vai Se vai pra baixo Vamos ver Vamos ver se tem mais espaço Pra baixo Pra cima Pra baixo Tem bastante espaço E pra cima Não tem mais espaço Eu vou pra baixo Já deu pra cintinho Olha o coelhinho Foi burro né O que eu posso fazer Só queria pegar Minha flecha Não tem faca Nada né Faca de sucata Nem consigo fazer Meu Deus Como eu tô miserável Vamos sair daqui Tô ficando nervoso Tô ficando nervoso Essa cidade Agora já tem gente Aqui ó Mas não tinha ninguém Engraçado ali Vou tentar fazer flash Será que dá? Flash de ferro De pedra O que que tá faltando? Pedra Só isso que tá faltando Ah não tem nem uma pedrinha aqui Pra eu dar ali uma cafugada Nela Não Essas aqui eu não quero Mas eu quero uma pedra grande Pra eu dar ali uma Um pilotado de Picareta Tô vindo passo Esquece Esquece Não posso demorar muito Já é Duas e Duas e meia Cara Vamos pegar Essa aqui Ui Vamos pegar Pena Pedra Fazer flecha Vamos embora Arlene Olha o nome da mulher Caramba velho Como é que eu pude errar Essa flechada E aí E aí Flesh Ah vai se Cota Cala a boca, cala a boca Perdi a flecha, né? Deixei fazer 9 aqui Aí está pronto Tá Porra, o que aconteceu com o meu inventário? Ah, está aqui as minhas coisas Pronto, tenho 9 flechas Dá para matar um periquito com isso Olha, estou chegando em outra cidade Pelo jeito é uma cidade pequena também Não tem prédio, não tem nada Quero achar um bunker Quero achar um lugar Que faça segurança, cara Tem um ferro velho Eu sei que tem um bunker também no ferro velho Essa cidade não Não é grande, mas Pelo que estou vendo lá no fundo ainda tem coisa Pode ser que não esteja aberta a visão aqui ainda Ah não, é árvore Olha a boca É, encontrei muita gente A galera é nervosinha Estudiu, eu vou ver se eu não acho um ferro velho Um postinho daquele Ó, eu vim numa linha reta lá de cima Dessa cidade que eu não sei Best Fats Food Dá para ficar em cima do supermercado também Opa, opa Clico lá Cara, não é uma cidade É uma cidade pequena Grande, mas também não é tão pequena assim Dá um look aqui para o meio dela Eu vi que dá para pegar carro da polícia Arrumar Que porra é essa? Ah, estou com sede Avisa né, querido Carrava plástica e água fresca Regenerar Vigor Sai de perto de mim Sai, sai de perto de mim Deixa eu tomar uma aguinha aqui Água Receitas usar Pronto Vigor regenerado Até mais, otários Preciso gente achar comida Fiquei rodando aí E perdi a noção Das necessidades básicas Cadáver Ah, esse cara aqui Será que é um cadáver Saudadezinha de jogar esse jogo O cara fica empolgado Agora estou aí Morrendo a fome Que é a rádio Jw Eu achei uns dois Opa Opa, opa 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 Não acredito que eu achei Pera aqui Ui Morri É, eu vou ter que ir na lança Sai, sai fora Sai fora Posso ter meu Delador Desenvolador Delador Ui, o que 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 está acontecendo aqui? O cara me bate de longe O julhinho quieto Ah, eu quero tentar ir de arquinho, velho a nossa senhora a nossa senhora muito melhor se a pegar as paradas ali saudade saudade tá depois eu faço a limpa aí será que eu consigo operar aquela flecha que voou o diabo esqueci que vinha gente ai eu errei e nossa cara muito bom morreu meu deus do céu a flecha se quebra é a flecha se quebra é tanto é que eu to sem flecha e tem mais um chato aqui na ah não cara eu tô sem vida eu não vou conseguir matar a galera lá de baixo e cara tô com fome tô com o braço arregaçado como é que eu faço uma tabla prazo torcido prazo torcido vai me dar uma infecção leve tá vou ter que achar mel é isso aquele dilema do meu não tem comida mesmo ah tem aqui lá pra estupa de frango velho usar é mas ainda não tirou minha fome não ai aqui ó minha casa tem aqui com calma velho acho que eu tenho que tentar sentar na cabeça dele morreu morreu morre morre pronto estamos em casa rapaziada tem algum comprimidinho ai vitamina preciso mesmo achar aqui ó dá pra pegar pano só com machado certo é é preciso achar comida urgente quer dizer tem algum lugar pra passar a noite ver se tem comida pra cá ai vamos comer uns mirtilo vou ter que depois ir lá no não não bate não filho pega a comida de dentro lá vão tem essa bolsinha lá em cima no bolso pode ser que tenha comida também olha a caixa a comida aqui ó é isso que eu quero usar pelo jeito eu vou ter que comer muita coisa e procurar uma arma ó e flash de ferro mas é pra não é pro arco hein ué não não é pro arco não acho que eu vou ter que quebrar isso tem outro é vou ter que quebrar não abre eu acho que eu arrumei uma arminha se eu tiver munição eu consigo dar meter bala uuuh livrinho usar o que comentou não falou beleza bom o que o que é isso cara tem gente lá em cima tem gente descendo aqui tem gente descendo aqui tem gente descendo aqui é é exatamente isso ah vou lá fora que eu não quero que eles quebrem esse muro aí e aí e aí e aí arlene agora velho o o o o o o Morre Morre Uh, a habilidade melhorou Lance Nível 2 Pô, mas morre Tem que lembrar que 10 horas 10 horas eu começo Maluquice, hein 10 horas eu tenho que me resguardar aí Vamos dar uma limpada aqui em volta Capanga Sempre achei que esse cara era Um coveiro Um skatista, alguma coisa assim Ah, tô cansado Marlene Olha os nomes dos bichos Pronto Morreu em pé Vamos dar uma limpadinha de leve em volta Pra gente aguentar a noite aqui Olha, mais uma arma, pistola, ferro velho Dinheirinho Tem que achar a gazua Essa pauta fechada Olha, aqui a galera vim É, já tô matando um pouco mais rápido Sinto a energia correndo nas minhas veias Calma, cobra Morreu Morreu Se tivesse uma faca eu pegava carne Cara, agora que eu tô olhando o horário ali Tá dando 10 horas da noite 21h54 já Ah, que porcaria, cara Habilidade de mineração de V1 Sabe por que? Que porcaria Que eu queria fazer A mesa aqui E eu preciso de galho Vou pegar uma martela Ó Caiu a noite Ó, já apareceu gente na rua Queria fazer a mesa de carpintaria Vou botar lá embaixo Enquanto tá de noite, saca? Ahn Falta 6 galho ainda Acho que melhor eu pegar galho Aqui do chão Cadê? Ai meu Deus Ih cara, vou ter que voltar pra dentro Vou voltar, vou voltar Fechar a porta aqui Fechado aqui Fechado aqui, tá? Vou fechar aqui E fechar aqui Então ó, tô ouvindo o cachorro, hein? Filha da mãe, né cara? Filha da mãe Bom galera, acho que vou ter que ficar por aqui, hein? Qual vai comer lá em cima E a gente vai continuando daqui por diante Vou dar uma limpada aqui embaixo, provavelmente Pra gente conseguir encaixar a mesa Fazendo naquele sistema da outra base Que eu gosto muito Essa região, esse bunker aqui do posto Eu acho muito perfeito Beleza? Pessoal, obrigado mesmo Por você estar acompanhando essa série Vocês que estavam pedindo aí, ó Tô de volta Um Dead Galaxy Seven Days to Die É nóis Beleza? Deixe seu like Se inscreva no canal Lembra de fazer isso aí Porque é muito importante, pessoal Muito importante mesmo Eu vou ficando por aqui Esse foi Seven Days to Die E até o próximo E aí E aí